Música 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 Dizem você que mora comigo Depois de um pé Nesse brilho Pra te dar um beijo no meu Todo bem Na hora Quando você se casca Se você se casca Se você se casca Se Deus beijar no mar Leva-me Deixar Se você se casca Se você se casca Obrigado.